Galera, pra vocês que estão procurando uma corrente de alta qualidade, acabou de achar. Nossas joias são baianas com 10 camadas de ouro e 24 quilates. Possui mais uma camada de verniz premium pra aumentar a durabilidade e impedir com que a joia risque facilmente, tá? Tanto o elo da corrente quanto o fecho é soldado, então não irá arrebentar nem soltar facilmente. Passa já o pedido antes que esgote o modelo. Tchau.